fala galera beleza tudo bem com vocês sou o professor renato oliveira estou aqui no matemática pra passar pra trazer pra vocês uma dica de matemática de função exponencial para o banco do brasil focado na banca seja rio esse concurso que saiu aí muita gente falando né sobre o conteúdo programático muita gente animou mas se você está na luta vamos juntos que eu tenho certeza que aprovação chegará legal ó antes de tudo vamos trocar uma idéia que gente meu instagram siga-me lá arroba prof ponto renato oliveira legal vai lá eu troco like sigo de volta a gente vai conversar brincadeiras à parte já vai falar minha página é prof ponto renato oliveira curte lá quer falar comigo vai direto no meu instagram ou na minha página tranquilo a gente vai trocar ideia sou eu que administra então vai conseguir falar comigo importante canal no youtube matemática pra passar tá vendo aqui embaixo aqui embaixo tem um link zinho tem um botãozinho escrever se não está aparecendo pra você não tem problema você já está escrito ok agora se você não está escrito vai aparecer de vermelho escrever se clica aí depois vai aparecer um sinal um sininho clica no sininho para ativar as notificações porque sempre que tiver um vídeo novo vai chegar a notificação pra você e você vai ver aqui nos viu vai se programar pra ver tudo bem lembrando que tem vídeo novo todo dia aulão ao vivo direto então acompanha o matemática pra passar show instagram do matemática pra passar aqui na descrição só você clicar já vai direto tá legal qual é a rouba matemática pra passar página do matemática pra passar também está aqui nosso site também está aqui na descrição de bola o link para o curso do banco do brasil tá na descrição a questão anunciado está na descrição pra você ver show de bola então vamos que vamos lá ó uma certa substância se desintegra segundo a lei porque essa função gente ela é chamada de função exponencial porque ela tem uma letra no expoente por isso onde mt a massa da substância gramas presente no instante de minutos e cai uma constante show de bola o tempo necessário para que esta substância se reduz a um terço da quantidade inicial no instante t igual a zero é a você meu deus como é que eu vou fazer isso ai jesus me salva vamos lá tranquilo e calmo podemos perder a calma né aqui tá a função mt igual a k vezes 3 elevado a menos 0,5 tempo tudo bem o inicial sempre que você tiver um bisu aqui sempre que você tiver uma função exponencial o inicial tiver alguém multiplicando assim o inicial esse cara então ele quer o tempo o tempo para reduzir a um terço ou seja vai ser um terço de cá você pode botar aqui ó caso sobre 3 ou já jogar direto um terço porque se você botar caso sobre 3 e local a k vezes 3 a menos 0,5 t né porque o início é cá corto corto vai ficar um terço né tá perdendo tempo a não entendi lógico eu fiz para você não entender ué porque você fez para você não entender que você fez para eu não entender nada que eu quero que você entenda desse jeito agora vem cá ó diz o salva não tem ninguém somando na função exponencial só o cara multiplicando o início é quem tá multiplicando aí ele pede o tempo para chegar um terço que você vai fazer você vai pegar a partezinha que tá esse exponencial que é 3 elevado a menos 0,5 t e igualar o que ele falou falou um terço igual a um terço naquele processo anterior ele era mais demorado isso aqui é mais rápido agora olha pra cá gente que que você tem que fazer aqui gente um terço você precisa ter base 3 tá pra igualar porque na função exponencial o nosso objetivo é igualar as bases para poder igualar os expoentes aqui tá um terço se eu inverter fica 3 lembre-se toda vez que você inverter a base troca o sinal do expoente a gente sempre fala que função exponencial você tem que saber antes de tudo as propriedades de potência então fala comigo se eu inverter a base troca o sinal do expoente então vai ficar assim ó 3 elevado a menos 0,5 t igual a 3 elevado a menos 1 né mas já não tem expoente gente justamente por isso quando não tem expoente é um então quando eu inverter 3 a menos 1 aí vai ficar assim ó 3 a menos 0,5 t igual a 3 a menos o que show de bola tá aí ó consegui meu objetivo qual era o meu objetivo bases iguais expoentes iguais então fica menos 0,5 t igual a menos 1 menos com menos a mais t é 1 sobre 0,5 né como é que eu faço a conta que gente essa conta aqui você vai fazer exatamente isso só um número aqui vai botar um zero em cima sempre assim quando você foi dividido com o número decimal você tem um número bota um zero em cima então isso vai ficar 10 dividido por 5 que dá 2 então qual o tempo 2 minutos correto porque o tempo é em minutos qual é o gabarito letra a marco v da vitória show pega esse bisu que eu te dei treina olha só exponencial não adianta você tem que tá quais questões quais propriedades de potência na mente você tá não com as propriedades potência na mente show de bola vamos resolver maravilha galera tô ficando por aqui nessa dica sensacional espero que tenham gostado espero ter ajudado vocês dá o like zinho não esquece de dar o like zinho aqui no vídeo ao joinha show de bola comentar comenta aí qual concurso você vai fazer sugestões vamos trocar uma idéia vamos interagir pra gente está sempre antenado aí correto e vamos que vamos uma vitória show obrigado a todos pelo carinho e pela atenção desses minutinhos que eu tenho certeza que foram muito proveitosos para você valeu um beijo um é sempre um prazer estar aqui com vocês valeu